Oi galera, tudo bem com vocês? Então, vamos falar sobre um caso, uma notícia chocante que veio do Brasil esses dias, uns dias atrás que 400 imigrantes foram retidos no aeroporto do Guarulhos em São Paulo, Brasil Então, é uma notícia chocante, mas isso já aconteceu muito e a Polícia Federal já sabe Então, o que aconteceu? O que é mais chocante? O que é mais chocante é o fato que o Ministério Público Federal não sabe dos motivos porque 400 pessoas, 400 imigrantes chegaram de vez em uns poucos dias para o aeroporto do Guarulhos Maiores deles são os indianos, isso é mais chocante 80% dos imigrantes são indianos Podemos falar que quase 350 pessoas são indianas, outros são dos países africanos Então, indianos, africanos e talvez devem ter algumas pessoas de outros países asiáticos Então, o que aconteceu? O Ministério Público Federal não sabe o motivo Isso é muito engraçado, tu não sabe nada inocente Eu vou te falar o motivo e também vou explicar Muita gente indo para o Brasil, da Índia, já é algo que não é normal, é fora do normal Porque a Índia não está em guerra Se tivesse uma guerra igual à Síria, então muita gente estava se mudando para os outros países para se salvar a vida deles Aconteceu a mesma coisa na guerra da Rússia e Ucrânia Muita gente estava saindo da Ucrânia para outros países Mas isso não é o caso Então, o caso é muito simples E bem claro que esses imigrantes indianos e dos outros países Que chegaram no Brasil, no aeroporto do Guarulhos e foram retidos São vítimas de tráfico de pessoas Tem muitas quadrilhas internacionais Que trabalham para levar africanos, indianos, entendeu? O povo do Paquistão, o povo do Bangladesh Para os outros países Levar para os Estados Unidos, entendeu? E a Polícia Federal já sabe Uma pessoa já confirmou Então, tem uma notícia aqui Que eles usam a porta de entrada O Brasil como porta de entrada Para entrar no Brasil E depois eles vão cruzar a fronteira dos Estados Unidos Vão toda a América Latina Passar pelo México E já vai chegar nos Estados Unidos Então, é uma possibilidade Que os indianos Eles foram traficados Para o Brasil Para ir até Estados Unidos É uma primeira possibilidade É uma quadrilha Que trouxe eles Outra possibilidade Também é uma possibilidade De uma quadrilha Que levam eles até o Brasil E Talvez eles vão morar no Brasil Mas tem mais Possibilidade de ir até Estados Unidos Mas Qualquer for o caso É um caso de tráfico de pessoas Tinha tanta gente E eles pediram o refúgio Ao Comitê Nacional De Refugiados E pior que tinha muita gente E o sistema falhou Entendeu? Ferrou no aeroporto do Guarulhos Então, isso que aconteceu O sistema quebrou Tiveu problema no sistema E não estavam conseguindo Fazer o pedido Agora, vou te falar O que a Polícia Federal Precisa fazer A Polícia Federal Precisa investigar Deve ter alguma coisa No celular deles Ou algum contato Dos traficantes de pessoas Eles devem falar O nome Do Pessoa Que trouxe eles Primeiramente Ou Até deve ter Pessoa no Brasil Para ajudar eles É isso que acontece No tráfico De pessoas Eles pagam Os Pessoas pagam Para uma quadrilha E a quadrilha leva E Não é um pouco De dinheiro Um real Um mil real Ou dois mil reais Ou dez mil reais Não Eles pagam Muito demais Eles pagam Um valor Muito alto E absurdo Como Dez mil dólares Trinta mil dólares E Pior que Eles vão fazer Coisas ilegais Pagando Um monte De dinheiro Então Já chegaram Indianos Nesse canal Comentando Como eu posso Ir para Estados Unidos Da Índia Usando Brasil Então Eu falei Claramente Não faz isso Por que? Não é porque É ilegal Aqui não é coisa De ilegalidade Entendeu? Não é sobre fazer Alguma coisa Ilegalmente Mas É muito Perigoso Sabe? Muitos Indianos E muitos Estrangeiros Que vão Cruzar a fronteira Que vão Passar Brasil Colâmbia Entendeu? Honduras Depois vão Entrar América Central Depois México Muita gente Acaba morrendo Porque Eles são dependentes De tráfico De pessoas E tem gente Que até falaram Que é muito Difícil Cruzar A Panamá Então Muita gente Acaba morrendo Então Já aconteceu Um caso Uma família Indiana Que estava No Canadá Estava querendo Cruzar Para Estados Unidos E a família Morreu Então Isso é o que Acontece Então Eu sempre falo Não faz Coisas Ilegais Não Entra Num país Ilegalmente E não Pagar Tanto Dinheiro Para Os Traficantes De Pessoas Então Caso Você Conhecer Algo Indiano Ou Algum Estrangeiro Peça Para Não Fazer Isso Porque É Muito Perigoso E Você Está Arriscando A sua Vida Pagando Tanto Dinheiro Então É Burrice Entendeu? Então A polícia Precisa Investigar É Uma Quadrilha Com Certez Absoluta A polícia Federal Já Pegou Pessoas Que Estavam Fazendo Tráfico De Pessoas Então Eu Acho Que Foi Uma Cara De Bangladesh Eles Prenderam Ele Contra Bande De Pessoas Entendeu? Tráfico De Pessoas Ele Estava Fazendo Então A polícia Precisa Investigar E Ver Quem É E Como Eles Já Fizeram Pedido De Refúgio Então É Outro Assunto Mas Polícia Precisa Investigar Porque Não É Sobre Fazer Alguma Coisa Illegal Mas Eles Roubam As Pessoas Inocentes Porque Essas Pessoas Que Entraram No Brasil Não Sabe Que Sobrevivência No Brasil Sem Português É Casi Impossível Entendeu? Então O Problema É Que Essas Pessoas Não Sabe As Coisas Verdadeiras Os Fatos E Por Isso Eles São Vítimas Dessas Traficantes De Pessoas Então Espalha Isso Você Pode Também Enviar Para Polícia Federal Para Ver Para Eles Investigar E Caso Seus Amigos Indianos Falam Alguma Coisa Dessa Para Estados Unidos E Coisa Desse Geto Peça Eles Para Não Fazer Isso Porque É Muito Perigoso E Vocês Já Sabiam Dessa Notícia Apareceu Esses Dias E Casi Viralizou Vocês Já Sabiam Dessa Notícia Sim Ou Não E O Que Vocês Acha Se Tráfico De Passos Ou Não Por Favor Comenta Compartilha Muito Obrigado Deus Avançou Todos Salve Brasil